Chega, tem poucos meses, e em poucos meses conseguiu um lugar na Assembleia da República. Isso não é mérito do André Ventura, não é mérito da sua direção nacional, dos seus candidatos, dos seus militantes e dos seus apoiantes. É acima de tudo, mérito de um país que pela primeira vez em 45 anos não teve medo de sair à rua, para votar num partido verdadeiramente antissistema e verdadeiramente de direita. Isso hoje é, e há que dizê-lo, os portugueses estão de parabéns. Pensem porque é que o Chega é eleito. Pensem porque é que esta mensagem chegou aos quatro cantos de Portugal e fez do Chega o partido pequeno mais votado em Portugal. A luta valeu a pena, mas não valeu a pena por nós. Valeu apenas porque tenho certeza disso. A partir de hoje o Chega nunca mais vai parar de crescer. E eu garanto-vos que daqui a oito anos seremos o maior partido de Portugal. Música